Simona! Quero ouvir a galera cantando comigo, hein? Solta a voz, vai! Eu quero... Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Por quê? Vamos lá, vai! Por que... Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Você vai discar várias vezes Telefone imundo Não pode chamar Mais uma, vai! Depois do show tomando ali no bar Ali tomando todas comigo Doente de amor Procurei remédios Na vida da dor E como a flor da noite Tem uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No barão da aurora E os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que Mão pra cima Eu quero ouvir Todo mundo comigo Vai! Saí de que jeito? Eu quero ouvir Para a hora que vou Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar Qual era o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boate azul É isso, hein? Bão demais A conta